Olha lá, olha lá, ele é tonto, gente, e os cachorros todos riscados. Gente, ele é muito tonto, vocês não tem noção, esse meu esposo é maluco, olha lá, cheio de serviço pra fazer. Beijo pra mãe agora, pra mãe, dá tchau. Beijo, mãe, tchau. Para, amor! Para! Ai, eu não tenho graça mesmo, né? Vem, Tatu! Vem, tia, vem! Vem! Vem cá, vem! Vem cá, vem! Vem, Tatu, ó! Vem, Tatu! Vem, Tatu, ó!